Fala pescador, beleza? PG aqui pra vocês, hoje a novidade é o seguinte pessoal, parceria PG, eu e Custom Rods, pessoal lá da JB Custom Rods na sua figura maravilhosa aí do seu Jaime. Galera, nós fechamos uma parceria, pra quem não sabe, o JB Custom Rods faz varas customizadas, né? Eu vou deixar inclusive um banner aqui embaixo passando, pra quem quiser fazer varas com o Jaime, procura o Jaime lá, fala, oh vagrão, seguinte, PG indicou vocês lá, eu vou mostrar um detalhe pra vocês o capricho, né? O capricho das varas que o Jaime mandou aqui nessa parceria, que é uma parceria nova, a primeira vez inclusive que a gente faz a parceria com o pessoal da JB Custom Rods, vocês vão ver que maravilha de material, que excelência em fabricação de vara, peraí, eu vou abrir pra vocês, nem abri o pacote ainda pra mostrar pra vocês, eu não vou mostrar tecnicamente, tá? Isso depois em outros vídeos, a gente vai desenvolver a vara, vou pescar com a vara pra vocês, vou mostrar a eficiência da vara, né? Isso inclusive, eu tive muita vontade de fazer essa parceria, por causa do meu parceiro, o Rivaldo Ribas, que já tem essa parceria de anos com o Jaime da JB Custom Rods, e as varas são maravilhosas, então resolvi também englobar o time aí da JB Custom Rods, eu vou abrir pra vocês, vamos lá, então aqui, pra quem quiser procurar, de repente na internet, tá passando o banner aí embaixo, mas aqui é o adesivo dele, né? Esse é o símbolo, esse é o cara, as varas dele são maravilhosas, então eu vou abrir pra vocês, deixa eu deixar esses aqui pra cá, ela vem pro transportadora, super bem embalada, canudo, tudo direitinho, o que eu tô fazendo aqui agora é só abrir a parte do saco bolha, tá pessoal? Eu nem abri, eu nem olhei essas varas ainda, tá? Então, a, a, vamos dizer assim, a surpresa vai ser tanto pra vocês aí em casa, quanto pra mim, eu não olhei as varas ainda, tô abrindo junto com vocês. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá um pouquinho mais de trabalho, eu poderia ter feito isso antes, mas eu queria aqui mostrar pra vocês que a mesma reação de vocês, vai ser a minha, porque eu não vi essas varas ainda, vamos lá. Então, ele me fez duas varas, tá pessoal, fez duas varas, uma pra pincho e uma para jig head, então deixa eu tirar as duas primeiro aqui, pra eu poder mostrar pra vocês o que é uma e o que é a outra, tá? Vamos lá. Então vamos lá, depois eu ajeito isso aqui. Então você tem duas varas, vamos lá, vamos lá, vamos começar pela vara de pincho, a vara ficou espetacular. Olha a coloração dessa vara, tem tudo a ver com o espaço pesca, com o canal do espaço pesca, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, não detalhe, né? Então você tem aqui, ó, você tem aqui espaço pesca, não sei se tá pegando direitinho aí, vamos lá, não dá pra ir mais pra trás, peraí, peraí, não dá mais pra ir pra trás, por causa da parede. Aqui, espaço pesca, espaço pesca, aí você tem aqui a vara, ó, essa aqui é uma vara que eu pedi pra pincho, 12 libras, especial pra roubá-lo, pra pinchar roubá-lo, sabe? Com isquinhas mais leves. Olha o detalhe da vara, gente, olha o detalhe da vara, olha, olha isso, meu Deus do céu, olha o detalhe da vara, que espetáculo, micro passadores, olha só a configuração, não sei se tá pegando tão bem na câmera, mas espero que sim, porque realmente a vara é maravilhosa. Olha só a ponteira dela, deixa eu ver a ação dela, a ação dela, vamos ver a ação dela, que beleza, né? A vara super, super, super leve, aqui o detalhe, deixa eu ver se eu consigo colocar pro lado de cá, vai ficar de ponta cabeça, né? Vamos ver, aqui vai ficar de ponta cabeça, né? Porque do lado de cá tem a parede, não vai dar pra me mostrar, mas vai dar pra me mostrar assim, ó, aí, olha só, olha aqui, que espetáculo, tá vendo? JB Costo Goods, as cores do canal, olha aqui, perfeito, muito legal, muito, 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 muito legal. Vou pegar outra aqui pra você ter uma ideia, é muito bonita, realmente é muito bonita. Deixa eu pegar a de gig head, a de gig head é uma varinha de 14 libras, ela tem 6.3 pés, 6.6 ou 6.3, eu vou confirmar aqui pra vocês. E o acabamento ficou o mesmo detalhe da outra, tá vendo, ó, o símbolo lá embaixo, essa parte aqui, ó, finalzinho bem aqui, cabo bipartido, desenho de robalo. Esse aqui eu vou usar pra gig head, tá, pessoal? Olha que perfeição de vara, olha que perfeição de vara. O detalhe de acabamento feito pelo Jaime, Jaime Berté, da JB Costo Ronde, é um primor, o acabamento dele é um primor, tá, gente? Uma vara maravilhosa. Que tamanho que é essa vara aqui, você lembra? É 6.3, 6.3 pés. Ação extra rápida, muito bacana. Deve ser extremamente sensível, muito, 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 muito bacana mesmo. Então tá aqui, as duas varinhas, aqui embaixo vai tá passando o banner, o banner da JB Custom Ronde, tá, pra você entrar em contato, pra você pedir pra fazer a tua vara, você vai gostar demais. Eu gostei, gostei muito das duas varas. Jaime, você caprichou muito, mas muito, eu esperava coisa boa, mas veio muito, mas muito melhor do que eu imaginava, valeu? Tá passando o banner aqui embaixo, vocês podem ir lá, chamam o Jaime e bora, vem, bora, vem pescar comigo, pessoal. Vem pescar comigo que vocês vão gostar demais, tá passando, tá aqui meu telefone também, eu sou guia de pesca profissional aqui na Baixada Santista, vocês vão adorar. Liga lá pro Jaime, manda fazer a tua vara que você não vai se arrepender. Esse primor de acabamento aqui, você não encontra em qualquer lugar, de jeito nenhum. Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e acionar a sinetinha. Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho